Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente e falar sobre o campo harmônico de Dó maior, certo? E vou passar pra vocês como é que eu penso quando eu tô tocando, assim, no campo harmônico, quando eu tô estudando em casa aqui E eu resolvi hoje estudar o campo harmônico de Dó maior Então eu faço Dó, Mi, Sol, que é tônica, Tça e quinta, Dó que é a tônica, Tça e Mi e Sol que é a quinta E vou oitavar com Dó, certo? Vai ficar Agora eu vou fazer Ré menor, Ré, Fá, Lá e vou jogar o Ré pra cima, que é o Ré oitavado, que vai dar Ré, Fá, Lá, Ré, certo? Mi menor, Mi, Sol, Si, Mi Fá maior, Fá, Lá, Dó, Fá Só, Si, Ré, que é o arpejo de Sol Maior Lá menor, Lá, Dó, Mi E vou jogar o oitavo, que é o Lá Si menor, Si menor, Si menor não, Si diminuta Que vai dar Si, Ré, Fá natural e Si oitavado Que dá esse som aqui E Dó maior de novo E quando eu estudo eu faço assim Vale, galera E aí E aí E aí